Eu vou passar então a outra pergunta de Teodomiro Diniz Camargos, vice-presidente da FIEMGE, que faz a seguinte pergunta. A América do Sul é o mais importante mercado para os produtos industriais brasileiros. Atualmente, temos acordos de livre comércio com vários países da região e, por outro lado, estamos negociando entendimentos nas áreas de serviços, investimentos, compras governamentais e convergência regulatória, que, entretanto, ainda não estão em vigência, guardando aprovação. Enquanto outros concorrentes desfrutam de melhores condições. Esses novos acordos criariam um ambiente ainda mais positivo para a integração econômica e para o próprio comércio regional. Qual é a estratégia da diplomacia brasileira para esses países sul-americanos? Vamos avançar em direção a uma integração maior ou estamos satisfeitos com os arranjos atuais? Bom, já foi também um pouco respondido, mas, se puder aprofundar a reflexão, embaixador, a palavra é sua. Muito obrigado, Roberto. Não, não estamos satisfeitos, queremos avançar, acordos mais modernos com novas disciplinas e que o senhor Teodomiro menciona, por exemplo, os acordos de investimentos, serviços, compras governamentais, convergência regulatória. Interesse em todos eles. Eu mencionei o caso do Peru, em que nós negociamos esses acordos e os acordos estão parados no lado peruano. Nós temos insistido muito com nossos amigos peruanos que é importante que esses acordos entrem em vigor. No caso de alguns deles, eles pediram para fazer pequenos reparos e o que eu sugeri é façamos reparos pontuais, mas mandemos eles adiante em vez de reabrir e recomeçar tudo do zero, porque não vamos desperdiçar todo o tempo que nós estivemos negociando, porque também nós temos outras prioridades. Com alguns países da região, nós temos um acordo, digamos assim, bem avançado, é o caso do Chile. Com outros, nós temos todo o interesse em avançar nessa agenda. Agora eu volto a um tema que eu mencionei. Há vários desses acordos, como diz a pergunta, que já foram negociados, estão prontos e estão parados nos congressos, seja do nosso país, seja dos outros. Então, acho que aí o Itamaraty agradeceria muito a ajuda da indústria, para que a indústria, a Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais, sinalize aos nossos congressistas que esses acordos são prioritários para os senhores. Porque eu tenho feito isso, mas se eu tiver os senhores por trás, me ajudando, me apoiando, a minha voz fica muito mais forte. Então, nós podemos, eu sugiro depois, em contato fora deste evento, nós trabalharmos junto com os senhores e com as outras federações para sinalizar para os nossos congressistas que vários desses acordos são centrais. E aí, o nosso Congresso dando prioridade, esses acordos entrarão em vigor. Então, essa seria a minha resposta no momento. Obrigado.